É devagar É devagar, é devagar, é devagarinho Devagarinho, como é que a gente chega lá? Se você não acredita, você pode confessar E professando, o seu dedo se arrebenta Com certeza não se aguenta e vai xingar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu conheci um cara que queria o mundo abacar Mas de repente deu com a cara no asfalto Se virou, olhou com vontade de chamar É devagar, é devagar Sempre me deram a fama de ser muito devagar E desse jeito vou dribrando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar 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 Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou E ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou O telefone tocou, uma voz cavernosa pediu um milhão Pra libertar minha sogra, que não vale nenhum tostão Ela subiu meu cativeiro, mordeu a mordaça e a algema quebrou E até a bala do meu revólver e a capeta da sua sogra chupou Ele pagou, ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Vou me entregar a polícia e quando sair serei mais um pastor Ele pagou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Olha aí sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Novamente toca o telefone, invertendo a situação Se eu recebesse a megera de volta, ele me dava o dobro da grana na mão Já paguei por todos os meus pecados, me disse chorando o sequestrador Eu vou me entregar a polícia e quando sair serei um bom pastor Ele pagou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Bem feito Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ele pagou a mala sem alça que ele carregou Ele pagou, ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou Ele pagou o preço da mala que ele carregou Bem feito Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Não aceito devolução, não aceito devolução, levou, tem que ficar Ele pagou a mala sem alça que ele carregou Não aceito devolução, não aceito devolução, levou, tem que ficar Ele pagou o preço da mala que ele carregou Olha aí, sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Eu já me sequestraram minha sogra, bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele pagou a paga da praga que ele sequestrou Ei menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro bonde a gente pode partir Ei menina Ei menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro bonde a gente pode partir Quem sabe indo pro Recife ou então, Sergi, a gente compra um jipe lá Ou direto pra Bahia, que eu tenho uma tia lá Pra só comer, beber, dormir e não pagar Pra comer, beber, dormir e não pagar Ei menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro bonde a gente pode partir Ei menina Ei menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro bonde a gente pode partir Eu sei que no Nordeste tem cabra da peste No Norte tem faca de cor, de calor Mas vou levar pra longe, no primeiro bonde a gente pode partir Mas vou levar cheio de bala, um três oitão na mala e um ventilador Ei menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imagina Ei menina Que vida boa a gente vai levar Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de rainha e rei Melhor que tudo que se imagina Mas pra só Pra só comer, beber, dormir e não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir e não pagar Ei menina Ei menina Ei menina de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro bonde a gente pode partir Ei menina 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 de cabelos longos Quero te levar pra longe, no primeiro bonde a gente pode partir Ei menina Ei menina Ei menina Ei menina Ei menina De cabelos longos Eu já passei por quase tudo, no primeiro bonde a gente pode partir Ei menina Ei menina Ei menina Ei menina Ei menina Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Compenso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar 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 Como que tenho vivo, de mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero, o negócio é deixar rolar E aos trancos e barracos lá vou eu Estou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, que valer, valer Deixa a vida me levar, que valer, valer Deixa a vida me levar, que valer, valer Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar, que valer, valer Deixa a vida me levar, que valer, valer Deixa a vida me levar, que valer, valer Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo, de mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barancos lá vou eu E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, que valer, valer Deixa a vida me levar, que valer, valer Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, que valer, valer Bem bonito Deixa a vida me levar, que valer, valer Deixa a vida me levar, que valer, valer Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, que valer, valer Deixa a vida me levar, vida leva, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Coisinha do Pai Coisinha tão bonitinha do Pai Você vale ouro Todo meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Coisinha tão bonitinha do Pai Coisinha tão bonitinha do Pai Eu disse que coisinha Coisinha tão bonitinha do Pai Coisinha tão bonitinha do Pai Charmosa, tão bendosa Que só me deixa frosa Se o soro vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Coisinha tão bonitinha do Pai Eu disse que coisinha Coisinha tão bonitinha do Pai Coisinha tão bonitinha do Pai Você vale ouro Todo meu tesouro Tão formosa, da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Coisinha tão bonitinha do Pai Coisinha tão bonitinha do Pai Eu disse que coisinha Coisinha tão bonitinha do Pai Coisinha tão bonitinha do Pai Charmosa, tão bendosa Que só me deixa frosa Tesouro, vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Coisinha tão bonitinha do Pai 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 Eu disse que coisinha Coisinha tão bonitinha do Pai 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 Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Deixe de lado esse baixo astral Perca a cabeça em frente o mal Que agindo assim será vital para o seu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei mas foi tudo em vão Pra que se lamentar sem sua vida Pode encontrar quem te ame Com toda a força e a dor Assim sucumbirado Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer Não estou dando nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Mas tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer Não estou dando nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Deixe de lado esse baixo astral Perca a cabeça em frente o mal Que agindo assim será vital para o seu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei mas foi tudo em vão Pra quem se lamentar sem sua vida Sem sua vida pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor Assim sucumbirado Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer Não estou dando nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar Pra quem te merecer Não estou dando nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz 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 O meu conselho é pra te ver Feliz Canta Canta Minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte Canta alto E a vida vai melhorar A vida vai melhorar E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar Canta em ciranda o frevo, o corpo machis, baião enxachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal, que a vida vai melhorar Canta de novo Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto Eu canto samba em redo, o samba é lento e um parque do alto Há muito tempo não sou tal do samba, sim compado Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar Que a vida vai melhorar Ora se vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu já vou é, me manda Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar E o que é que é Que a vida vai melhorar Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Pra ganhar seu amor fiz bandinga Fui adinga de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Como seu coração fiz joeira Fui à beira de um rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vou negar essa minha emoção Te dando bem Descobri no meu coração Que a minha paixão adornece Seu amor, meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Deu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder Adminha essa morteguina Sem você minha felicidade Morreria de tanto penas Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa minha emoção E dando bem Descobri em você minha paz Descobri em você minha paz Minha paixão adornecida Pra ganhar seu amor Fiz bandinga Foi a ginga de um bom capoeira Dei rasqueira na sua emoção Com o seu coração Fiz joeira Foi a beira de um frio em você Uma ceia de um bom brilho e flor Uma luz pra criar sua escrava A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vou negar essa minha emoção Que tanto penas Do meu coração Que a minha paixão adornecida Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vou negar essa minha emoção Que tanto penas do meu coração Minha paixão adornecida Descobri em você minha paz Descobri que te amo demais Moro Moro Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém É lá onde moro É lá onde moro É lá onde moro É lá onde moro Que eu me sinto bem Onde não moro É lá onde moro É lá onde moro Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Onde não vive ninguém É lá onde moro Que eu me sinto bem Não tem bloco na rua Não tem bloco na rua Não tem carnaval Mas não saio de lá Meu passarinho me canta A mais linda cantiga que há Coisas linda Coisas lindas 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 É lá onde moro que eu me sinto bem Uma casinha branca no alto da serra Um coqueiro ao lado, um cachorro madro amarrado Um fogão de leira todo fumaçado É lá onde moro, aonde não passa ninguém É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem É lá onde moro, aonde não passa ninguém É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem É lá onde moro, aonde não mora ninguém Onde não passa ninguém, onde não vive ninguém É lá onde moro que eu me sinto bem É lá onde moro, aonde não mora ninguém Onde não passa ninguém, onde não vive ninguém É lá onde moro que eu me sinto bem O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando, foi se acabunhando Então adormeceu e o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio danado que vinha do lado gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que estava escondida sentiu-se atraída Depois então apareceu Mas ficou tão internecido, indagou a si mesma A estrela final será ela ou sou eu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia E deixe o mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia E deixe o mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se a vida E a vida o que é, diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa tipo de refleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser um é que ela aprende Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser um é que ela aprende Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser um é que ela aprende Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não terá vergonha de ser feliz Malandro é malandro, mané, mané Mané Pode escrever que é Malandro é malandro, mané, mané Diz aí Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, mané Mané diz pra mim Pode escrever que é Malandro é malandro, mané, mané, olha aí Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete, não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E também puxa o saco pra se sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, mané, mané, diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim Pode escrever que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro Que não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro, mané, mané, diz aí Pode escrever que é E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim Pode escrever que é Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete, não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim Pode escrever que é E malandro é malandro, mané, mané, diz aí Pode escrever que é Malandro é malandro, mané, 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 olha aí Pode escrever que é Sim, mas malandro é malandro, mané, mané Pode escrever que é Ih, malandro é malandro e mané, mané, olha aí Pode ser que é Malandro é malandro e mané, mané Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico, curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos, partura doidado, mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofo e torresmo, pois na minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar Só conheço de nome, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar E geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala, pescando musum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida, consigo levar Um dia eu acerto numa loteria Me desce com a igreja, até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar É, mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico, curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos, partura doidado, mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofo e torresmo, pois na minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar Só conheço de nós Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala, pescando musum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida, consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E décimo a dia até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar É, mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz Já tive donzé e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba Correr Correr Não deixe o samba Tramar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Deixo o samba correr Não deixe o samba Tramar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar É Água no Mar 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 Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor, não me espera Porque eu já vou-me embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora Desfia colares de conchas Pra vida passar E deixa de olhar pros veleiros Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi Beira Mar Foi Beira Mar Quem chamou Foi Beira Mar Foi Beira Mar Foi Beira Mar Foi Beira Mar Quem chamou Foi Beira Mar Foi Beira Mar É Água no 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 Mar Maré, maré, cheia a luz Maré, amor Eis, amor Gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar De ti Não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Eis, amor Eis, amor Gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Até que me afastar De ti Não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que Sem ti Sempre sonhamos Com o mais eterno amor Em que se acelerava Em que se acelerava o meu coração Não chorei Não chorei E se acelerava o meu coração Eu sei E se acelerava o meu coração E se acelerava o meu coração E se acelerava o meu coração Não chorei Não chorei E se acelerava o meu coração E se acelerava o meu coração E se acelerava Se acelerava o meu coração E se acelerava o meu coração E se acelerava o meu coração Milagreá Se acelerava o meu é É simplesmente a carne do ouro Busca aquela palavra de Deus O pastor chega pobre e arruma tesouro Cuidado com ele Cuidado com ele E dá vaca bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trambiqueiro enganando em docente E cuidado com ele Cuidado com ele E dá vaca bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trambiqueiro enganando em docente É, mas prestem bem atenção O heredro macabro que ele arruma Seu critério maior é falar mal da macumba E dizendo que a ela também pertenceu Sim, mas só não for em frente Porque o que a chefe do terreiro é a Vera Ele não aceitou o jogo sujo da fera Que vive a fim só de arrumação E ele também não explica O porquê da mudança da água pro vinho Só porque na Umbanda não vale dinheiro Resolveu ser crente pra roubar os irmãozinhos E não é fé que ele tem É simplesmente a febre do ouro Custa caro a palavra de Deus O pastor chega caído e arruma tesouro E cuidado com ele Cuidado com ele É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trambiqueiro enganando em docente É o 171 oficializado O insômio não pode meter ele na criança É o diabo vivo e dividindo Levou até Jesus Cristo pagou Tremendo o canal É meu irmão Cuidado com ele Fim de gravata bancando de cedo É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trambiqueiro enganando em docente Muito cuidado com ele Muito cuidado com ele O que quer me dar falta Fasca no vencedor Brasil Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba Que dá bamboleio Que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador A mera história A luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Oh Esse coqueiro Que dá coco Onde eu amarro Onde eu amarro a minha rede Brasil É o Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai Pirraça mãe Pirraça filha Eu também sou da família Também quero pirraçar Catuca pai Catuca mãe Catuca filha Eu também sou da família Também quero catucar Catuca pai Mãe Filha Eu também sou da família Também quero catucar Que família hein Catuca pai Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Toda família também quero catucar Catuca pai, catuca filha Eita família Catuca pai, catuca filha Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só peça no namorado Ei, ei, papai Não fala de boca cheia na mesa